Drops ambiental. Um minuto para repensar. Série Água. Por que economizar? Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e do entorno das bacias hidrográficas. Matas ciliares são florestas que ficam às margens dos rios e lagos. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção dos rios e lagos como cílios para os nossos olhos. Essa mata contribui com a quantidade e qualidade de água disponível. Retém sedimentos, nutrientes, poluentes químicos, evitando a poluição das águas. As plantas ajudam a cuidar da água do planeta. Confira alguns de seus benefícios. Ar-condicionado natural. Regulam a temperatura e o clima do nosso planeta. Evita a erosão e o desgaste dos solos. As folhas que caem formam o húmus. Ciclo da água. As raízes e o húmus retém a água da chuva e facilita a entrada de água e ar no solo. Traz sombra e protege contra ventos e poluição sonora. É um habitat natural e fonte de abrigo e alimento dos animais. Por que economizar? Confira alguns motivos listados pela ONU para evitar o desperdício de água. A cada minuto, sete pessoas morrem no planeta por ingerir água insalubre. Cerca de 11% da população mundial ainda consome água retirada diretamente de leitos de rios. Diariamente, precisamos em torno de 110 litros de água para atender nossas necessidades. Crianças nascidas em países industrializados tendem a utilizar muito mais água que em países menos favorecidos. Em pleno século XXI, 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à água potável. Todos os anos, 2 milhões de pessoas morrem por conta da ingestão de água contaminada. 12% do reservatório mundial de água doce superficial do mundo está no Brasil. A cada mil litros de água utilizados, 10 mil são poluídos em rios e nascentes. Depois de tudo isso, você percebeu a importância de cuidar das nascentes, matas e de economizar água? Você já se imaginou sem água? Reflita e mude!